Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias, tudo bem? Fique ligando e acompanhe as últimas novidades sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu sou o Gabriel Rodrigues e aqui você tem o Fato Novo todo dia. Hoje é sexta-feira e vamos de Fórmula 1, porque parece que algum piloto está voltando da aposentadoria. Então, vamos descobrir. Mas antes, claro, como sempre, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder vídeos como esse aqui. De acordo com a matéria do Globo Esporte, a Mercedes está de portas abertas a receber Sebastian Vettel para a Fórmula 1. A Mercedes ainda não decidiu o substituto de Lewis Hamilton, de saída para a Ferrari em 2025. No entanto, mais um nome surgiu no pleito, o de Sebastian Vettel, tetracampeão que se aposentou na Fórmula 1 em 2022. Sua ausência, porém, não pode ser algo definitivo, na visão do chefe da equipe alemã, Toto Wolff. Sebastian é alguém que você nunca pode descartar. O histórico dele é fenomenal. E às vezes, fazer uma pausa também seja bom para reavaliar o que é importante para você e aprimorar sua motivação, comentou o chefe da Mercedes. Nesta semana, Vettel deu entrevista a Sky Sports F1 e admitiu que as portas para um possível retorno às pistas não estão totalmente fechadas. Ele, porém, reforçou que está longe de ser sua prioridade. Eu me aposentei da Fórmula 1, não para voltar, mas eu também diria que nunca se sabe. Obviamente, há coisas das quais eu sinto falta, que é principalmente a competição e as coisas que eu não sinto falta. E isso não mudou. A vida é muito diferente e você não está mais envolvido. E eu gosto disso assim. Você nunca sabe onde a vida vai te levar. Então, talvez, ela me leve para trás do volante. Mas, talvez não. Disse o tetracampeão. Na última semana, o tetracampeão chegou a comentar sobre o anúncio da ida de Hamilton para a Ferrari. Ele já havia revelado anteriormente ter tido contatado o amigo e ex-rival. Também alertou para o risco que a competitividade do heptacampeão e de Charles Leclerc, de seu antigo colega na escuderia Itália, pode ocasionar. Hamilton comentou os rumores em torno do nome de Vettel na coletiva do GP do Japão nesta quinta-feira. O piloto da Mercedes deu sua bênção para a possibilidade do tetracampeão substituído na equipe. Eu amaria que Seb voltasse. E seria uma ótima opção para a equipe. Um piloto alemão, multicampeão mundial e vencedor. Alguém que tem incríveis valores e continuará a liderar esta equipe à frente. E esta foi a matéria do Globo Esporte. Espero que tenha gostado. Comente o que você achou. Deixe aqui nos comentários sua opinião sobre esta matéria. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado por assistir até aqui. Um abraço. Fique com Deus. Uma ótima sexta-feira para todos nós. Fique em paz. E fique com Deus. Até a próxima. Se cuide! E fica com Deus. Tchau, tchau.